Danato, você é top demais. Depois eu vejo. Caut. Oh. Eu queria ser uma peraba. Eu queria ser uma peraba. Pelo Bluetooth Prime. É nóis demais, meu cria. Tamo junto. Muito obrigado. Andando dizendo que tu é um gnome. Master. Ei, vai clipando. Eu vou pegar M4 de dentro. Eu acho que eu... Galiza ele. Tô subindo. Nossa, dei 180. Como que não matei? What? Eu dei 180 nele na vida. Como que você matou? Costa, Master. Ele tá na vida. Matei. Vem ali, vem ali. Tem o cara aqui. Ele voltou. Comigo. Tô contigo. Dei 100, matei um. 40 na vida. Bom. Vai clipando. Eu tenho 7 mini. Tá. Vai editando na beisa. Bom. Uh. Subiu aí. 200. Vai clipando. Ah, eu bote. Quanto cê marcou? Comigo. Vou usar o bagulho pra cima sem querer, meu irmão. Vou pegar aquele... Uh. Uh. Vai pegar aquele liquid 06 azul com o Pedrão. Qual, mano? Cadê ele, Master? Não sei. Comigo. Uh. Dá um build aqui. Boa que cê. Tô subindo. Cadê? É o C não. Oxi. 105. Ele dei na beisa. Vai clipando. Master, eu tô desmaiando de fome. Vai clipando. Beijo. Tá. Pulei o pneu. Vou lá. Tô meio snipado. Tô meio snipado. Tô. Cagou pra cê. Quer deixar o cofre? Clipei. Já porque cê falou que eu clipei. Ah, tô brigadinho de meu crof. Lá no fundo. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo, a um do... Onde fica o Stark? Onde fica o Stark? Onde fica o Stark? Onde fica o Stark? Tem dois. Vai clipando. Vai rendendo. E morreu. Vai clipando. Vai clipando. Vai clipando. Vai rendendo. Ah, eu tô dizendo que tu é um gnome. Tá com o Card? Não. Quer pegar? O Oromai tá ali, ó. Ah, ele tá aqui. Vou jogar com esse mouse. Tá bom. Cê tá com o Card? Eu gostei dele por causa que... Como ele é menorzinho, mais leve, na verdade. Se ele fosse um pouquinho maior, seria melhor. Mas como ele é mais leve... Deve ter que ficar um pouco mais alto. Deve ter que ficar um pouco mais alto. Deve ter que ficar um pouco mais alto. Faz sentido. Tá com o Card? Tô. Abriu. Vai comer se tá com fome. Pois é, né? Tô com fome. Mas tem que acabar essa parte aqui. Vou acabar, Elson. Toma uma balinha aí. Uh, obrigado. Uh, mecânico. Vambora, avua. Sai. O que que deu, Mask? Mecânico? Ah, tô em um aqui, ô, Bot. Dei 30 na vida. 41 na vida. Tomei uma lapada. Tomei uma lepada aqui, velho. Que cê tá doido. De trás. Certeza? Aham. Absoluto? Não sei. Ali ele tá à esquerda do bairro. Tô vendo. Tá louco, ó. Oi? Não passa o carro. Vai que deu cê? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Só a voz com uma merda. Vem, vem. Vai clipando. Vai clipando. É. Ó, mecânica. Cadê os caras? Tem 40... Nossa, 42 e 40... História... Tá os dois na vida, praticamente. Mandou dizendo que tu é um gnome. Não atirou... 200. Vai clipando. Vai endendo. Ah não, Master. Esse bot vai me focar tudo. Oh my God. Já tá pago. Lá, Master. Tem gigante. Não. Que? Que? Feta puta. Feta puta. Ele tá ali parado? Ele tá ali? Alô, Fortináticos! E vai clipando! Vou amassando! Chegou? 200 aqui. Na box. 41 white, matei. Vai clipando! 110. Vai clipando. Vai rendendo. A rendendo é... Uh, mecânica dura, sou. Novato, eu vou comer. Eu não acredito nisso. Sério? Nossa, que inveja. Tarará. Bem forte. Eu te invajo. Vou ficar sprayando aqui. Se acertar é a vida. Amassei. Mano, por que você tem tanto de dano nele? Ah, sei que eu acabei com ele. Vai clipando! Você usa qual up no PC? Um aí na internet, porra! Vai nada. Tem cara aí? É. Tô chegando. Você consegue segurar 10 segundos? Consigo matar eles. Então mata eles. Falou up avançado esse. Cheguei. Vai entrar só abaixo de colchão. Tá tentando pelo menos. Na minha box, master. Filho na vida. Não dei nada. Tem 41. Na minha box de novo. 200. Vai estar na sua cara na primeira oportunidade. Vai clipando! Eu cheguei aqui só pra tomar dano. Porque eu só levei pau aqui nesse abrigo. Você tá doido. Legou pau, né? É. Ninguém que joga comigo sabia, master? Vou botar. 110. Eu roubava ele, mano. Minha box. Amassei. Nossa, destruí. Destruí o cara. Amassei demais. Vai clipando! Se eu matar os dois é muito alufornado. Vai clipando, boyna! Oh my god! Vai clipando! 110. 23 na vida. Cororó! Tomei muito dano. Ô, master. Oi. Matei mais dois e vou morrer pra esses dois aqui. Posso? Vai clipando. Vai rendendo. 110 de novo. Na minha box. 100. 110 de novo. Pode matar um desses pra mim? Na vida. Tá muito na vida a mulher. Zinha. Ahn. Pá. Amassei. Pá. Desembiquei. Pou, pou, pou. Vem mecânica dura. Tem 100. 110. Vai clipando. Vai roubando. Final de semana vai estar junto. Treina a bola. Se eu morrer a culpa é minha. 100. 100. 200. Vai clipando. Comendo um pão nesse momento. 110. 27 na vida. Ó. Vai clipando. 200. 52 White. Acabei. 200. Vai clipando. Que tu é um gnome. 100. Vai clipando. 100. 100. 200. Vai clipando. É. 2. 4 de ping pushing. Estão��ados. Altos. ah não dizendo que tu é um gnome ah não tô vendo que é que tá cachoeira cachoeira ai você acha que tá o fim de desmaiou aqui será eu vou comer não massa eita reita marcola chamei pro x1 feta puta nem fudendo vem cá tororó mila ele vai ter que pagar mira que ele vai ter que apagar isso feta ponta e levou o pau né é